E aí galera, Leandro Lima na área. Uma das perguntas que me fizeram é por que o Pablo precisou se filiar em um partido político? Por que ele não é candidato a presidente da república sem precisar fazer uma filiação em um partido político? Por que ele não é candidato sem estar em uma sigla partidária? Bom gente, a nossa legislação, a legislação eleitoral brasileira, junto com a nossa constituição, não permite que tenha candidatura avulsas. O que seria candidatura avulsas? A pessoa ir lá, colocar apenas o seu nome, sem nenhuma sigla partidária, escolher um número e ser candidato. Teve pessoas que já entrou na justiça pedindo candidatura avulsas em determinadas eleições e a justiça não deixou. Ou seja, a justiça não deferiu o pedido. Logo, para ser candidato no Brasil, você precisa estar filiado em uma sigla partidária. Seja qualquer uma delas das 33 que existem hoje no Brasil. Então, para ser candidato a presidente da república, a deputado, a vereadora, a prefeito, ou seja, a qualquer cargo político, você precisa estar filiado a uma sigla partidária diante dessa legislação. Por isso que Pablo Marçal foi procurar uma sigla partidária. Foi tentar conversar com as siglas partidárias. E chegou a nenhum consenso em que o PROS caberia dentro dos princípios em que ele será pré-candidato a presidente da república. Então, respondendo a pergunta que me fizeram, Pablo Marçal se filiou ao PROS a um partido político porque no Brasil, para ser candidato, precisa estar filiado a um partido político. E tem uma janela, tá gente? Se eu não me engano, é até dia 3 de abril agora de 2022, para a pessoa filiar, para conseguir ser candidato nas eleições de 2022. Então, se você pretende ser candidato, tem também uma janela de um período em que você precisa se filiar. Beleza? Respondida a pergunta, diga aí nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Se Deus quiser. Até o próximo vídeo. Tchau, Terracios. Fui.